A defesa pedia a concessão da prisão domiciliar para que João de Deus possa ficar em sistema de home care recebendo cuidados médicos em casa. O relator, ministro Nefe Cordeiro, destacou que o médium teve recente melhora de saúde e pode continuar o tratamento médico na prisão. Além disso, o ministro ressaltou que os pedidos de prisão contra João de Deus por suspeita de abusos sexuais e por posse legal de arma de fogo foram devidamente fundamentados. O médium foi preso em dezembro do ano passado. Em março deste ano, a justiça autorizou que ele fosse transferido para um hospital de Goiânia para tratar um aneurisma no abdômen. Agora, novamente baseada nas condições de saúde do réu, a defesa recorreu de uma decisão do Tribunal de Justiça de Goiás que negou o pedido de prisão domiciliar.